Bom, peraí, deixa eu limpar. Ai, ai. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui tá todo mundo bem. Estamos... Olha, olha o sol. Vixe, dez e meia. Olha o tal de louça pra guardar. Ontem. Passar o dinheiro pra dar pra casa. Ai, fizeram janta, lavaram as louças. E... Ficaram aqui um pouquinho e foram embora. Uma filha de Dona Lúcia veio... Veio de... Na cidade aí, né? Fé dela. Ai, ai. Lava a louça mal lavada? Eu não quero, não. Eu devolvo papia. Mas, rapaz... Minas, ela mora em Minas. Ai, vem pra cá passear. Ela vem aqui. Parece que tá indo embora hoje. Ela é professora. Ai, ontem vieram pra cá. Já fizeram uma jantinha pra nós. Já fizeram uma jantinha pra nós. Já... Pra mim, eu não sei ainda o que eu vou fazer, não. Pra nós, tá? Eu tava com vontade de fazer uma galinhada. Eu tava assistindo o vídeo da minha amiga. lá da... daquela moça lá que eu falei pra vocês lá. Se vocês não foram, vai lá. Tá? Rosimeiro e mãe de três. Três crianças, viu? Ela é mãe de três. Ela tem uma menina e dois meninos. Eles são gêmeos. Eles são gêmeos, os meninos. Vão lá, tá? Vocês não vão se arrepender. Tenho certeza. Tchau, tchau. Eu vou mostrar uma bagunça dentro da sua gaveta. Que mal olho não pode olhar. Ai. Gente do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, que calor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que eu não vou fazer arroz não, porque ela já almoça não. Vou fazer uma saladinha. Vou fazer uma saladinha para nós. E... Um franguinho. Um franguinho. Aí. Pronto. Vou dar o condição. Vem? Beber Água. Tem uma escrita minha que ela perguntou.. já bebeu Água já hoje? Estou bebendo viu Dona Telad. Ela pergunta.. já bebeu Água já hoje? Eu esqueço de beber Água. Uma lavada nisso aqui. Tem que estar fazendo velho com a unha pessoa.. né? Ficar de baixo lá. Meu Deus que me perdoe esse calor. Né? Calou. Agora eu vou lavar aqui as suas coisas que eu vou dar vocês pertinho de mim tá? Que eu não quero trabalhar sozinha não. Fazer igual a família. Rapaz. Botei as coisas aqui no chão aqui. Botei as coisas aqui no chão. Certo. 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 Deixar igual a água. Não tavam deixando... depois de algum. Deixando ali baixo. Vamos lá. Sextou, não é, pessoal? Sextou, não é? Vou tomar uma cerveja. Uma cervejinha gelada cai bem, não é? Olha. Pronto. Repito. Pronto. 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 Um negocinho que é da linda coisa de assar. Um negocinho que é da linda coisa de assar. Um negocinho que é da linda coisa de assar. Um negocinho que é da linda coisa de assar. Um negocinho que é da linda coisa de assar. Um negocinho que é da linda coisa de assar. Um negocinho que é da linda coisa de assar. Um negocinho que é da linda coisa de assar. Um negocinho que é da linda coisa. Um negocinho que é da linda coisa de assar. Um negocinho que é da linda coisa de assar. Um negocinho que é da linda coisa de assar. Um negocinho que é da linda coisa de assar. Um negocinho que é da linda coisa de assar. Um negocinho que é da linda coisa de assar. Um negocinho que é da linda coisa de assar. Um negocinho que é da linda coisa de assar. Um negocinho que é da linda coisa de assar. a mãe dos três eu falei pra ela ela falou assim ai Sandra, obrigada, viu fiquei tão feliz por você ter falado lá em mim nos meus vídeos gostei demais minha irmã até chorou ela mandou o áudio da irmã dela gente do céu, essa menina mas eu cobro, eu cobro caro eu quero, aí ela falou assim cobro, eu falei cobro vai ser minha amiga, é hora de ficar sempre aí ela não me deu bom dia ontem aí eu botei a foto nos estátulos aí botei uma foto nos estátulos ela pegou e falou ela mandou a mensagem ai você tinha esquecido de mim não Sandra, eu não esqueci não, é porque a gente que trabalha assim a gente pensa que atrapalha a mensagem com a foto agora eu tenho quatro amigas que estão com dois anos todo dia elas me mandam bom dia todo dia, todo dia ai eu acho bom eu fico triste quando eu não recebo bom dia das pessoas que eu gosto mais se nem meus filhos não me dar bom dia todo dia imagina meus amigos ontem o Evandro trouxe umas panelas lá da casa dele já era daqui de casa né essas panelas aqui ó um jogo ele levou ai hoje ontem ele trouxe de volta agora aumentou as pessoas aqui né aumentou eu e essas panelas essas panelas são aquelas canelas boas ó olha o fundo dela como é que é panelinha boa não é aquelas panelinha falsificada uma vez eu comprei um jogo tipo essa aqui só que essa aqui é diferente das que eu contei eu comprei uma panela pra mim um jogo essas panelas aqui que se arrependimento matasse eu tinha morrido essa é uma panelazinha rola as bichas pegavam fogo ai credo e eu hein ele levou essa daqui também eu tinha uma dessa daqui ó vocês lembram a que eu tinha dessa daqui? lembram, não lembram? ganhei de presente do dia das mães da dona Elvira eu quero comprar panela de ferro mas não é agora não quando eu tiver lá no Pará panela de ferro e panela de barro pra mim fazer minhas comidas lá no Pará aí ó a pessoa não cuida da panela a panela fica toda coisada a minha ela ficou toda feia também horrível dentro do fogo igual essa daqui não dá vontade nem da gente pegar pra colocar no fogo pra cozinhar alguma coisa pra gente comer tão feia que elas ficam ó né eu fico olhando assim as panelas de algumas pessoas eu não comento não porque a minha doinha é orçada eu acho tão feio mas não é minha tem nada a ver com as vidas dos outros mal tô dando conta da minha vida mas a minha da Leia só que a minha amiga a minha amiga ela foi fazer um ela foi acender o fogo né acendendo lá o fogo de leia esse fogo de leia é bem bonito não tem? ai essa panela aqui ó pra mostrar pra vocês a Sandra comprou ela eu fico só de ue quando o Thiago pega não é minha não mas eu usava pra mostrar se fosse minha aí ela acendendo o fogo aí ela pegou a lata de óleo abriu a lata de óleo e despejou na lenha pra acender o fogo olha aqui pra mim senhora aí ela pegou e despejou na lenha assim pra acender o fogo e eu só olhando falei gente como é que a pessoa pega uma lata de óleo e acende o fogo desse jeito aí ela mandou um vídeo de um vídeo pra mim né dela indo pescar na rua esposa e as crianças e o pai e a mãe dela aí padrasto aí quando chega lá na água ela vai acender o fogo outra lata de óleo ela despejou na lata de óleo na lenha eu mandei um áudio pra ela e aí peraí você falou o negócio é uma mulher não é uma mulher não tem nada a ver com a vida não mas deixa eu te contar um negócio quando tu for guarda o óleo usado pra tu acender o fogo ela ai Sandra é porque eu eu uso manteiga de porco eu não sei se ela compra o óleo pra fazer outras coisas aí ela aproveita e acende o fogo falei não senhora acende o guarda o óleo usado eu não sei se ela vai lembrar né de guardar esse óleo usado ô mulher eu não gosto de me meter na vida dos outros mas quando eu gosto das pessoas eu vejo se você está fazendo assim eu ai ai pronto até que veio aqui já lavei as louças agora eu vou 11 horas deixa pra ele almoçar mais tarde um pouquinho muito cedo só que eu vou colocar as verdurinhas pra cozinhar pra mim comer pronto deixa eu pegar as verduras aqui pra nós descascar e aí Obrigado. Obrigado. Agora a gente vai descascar. Eu não gosto dessa faca aqui, ó. Meu Deus do céu, olha que perigo. Eu acho tão ruim, ó. Não. Tem uma aqui que eu gosto, é bem bonita. Olha aqui, dona Adelaide, a faca de açougueira. Vou colocar a beterraba, pegar uma panela maior. Cadê, Jesus? O mesmo tamanho. Vou colocar a beterraba e... Ai, santo Deus. A beterraba e a batata pra cozinhar. Separada. Não sei por que, mas eu não gosto de botar separada pra cozinhar. Vou pegar uma água gelada. Tchau. Pera aí, bora passar um paninho no fogão? Tá feio. Só gordura. Dá um fedor de gás, é horrível esse fedor de gás. Agora vamos cá, vamos descascar aqui, cadê? Tem que ser nada. Chuchu não tem gosto de nada, gente, vocês acreditam? Nada, nada. Mas a gente come, tá? Bota um sábado, um momento do reino. Eu não boto nada. Eu não gosto. Aqui. Uma cenourinha. Deixa eu ver se o fogo agora quer pegar. Agora pegou. Um crenteiro, se fogo, igual eu. Eu tô assistindo o vídeo de uma moça, ela descascando a cenoura. Ela diz que gosta de descascar, ela não gosta de fazer assim, ó. Né? Cada um tem um jeito, né? Assim é bom que não estraga muito. Igual a batata baroa, olha que delícia que ela é. Mas, dessa vez não compraram não, não esqueceram, ó. Quando for no mercado, eu vou comprar a batata baroa e a outra lá que já acabou também. Caramba, né? Que não é aqui. Cozinha a vapor. Cozinha a vapor, fica bem gostosinha. Aí. Cenoura fininha, ó. Qualquer hora dessa, vai fazer um bolo de cenoura pra nós. Um bolo de cenoura com chocolate, bem gostoso, tá? Nem não engorda, hein? Nossa, tá um fedor de peixe, de bacalhau aqui. Creve. Um peixe que o menino trouxeram ontem pra cá. Nossa, mas tá um cheiro de bacalhau. Pessoal, Deus. Gosto de bacalhau, não. Tá aí um peixe que eu não gosto de bacalhau. Pessoal vai na praia e tem aqui esse bolinho de bacalhau. Aí pede, tira gosto, né? Ui. Não gosto. Vou cozinhar essa cena. Cenoura, essa, esse chuchu todo. Aí que sobrar, eu faço, eu faço, eu dou na janta pra dona Lúcia. Faço tipo uma, uma sopinha que dou pra ela. Eu acho que eu tenho, eu acho que eu tenho uma boba. Coloca a boba, irmão. Eu acho que eu tenho uma boba. Eu acho que eu tenho uma boba. E agora a batata. Mas tem batata doce. Acho que não precisa dessa batata. Já tem batata doce. Agora eu coloco a batata doce. Vou. Dessa aqui também. Cuidado a gente deixar essa daqui. Pra fazer um purêzinho. Uma hora a gente quer comer um purêzinho. De alguma coisa. A batata ela comprou muita batata. A batata ela comprou. Eu conheci uma amiga. Ontem parece. Não sei se foi ontem. Aí. Ela disse que pegou meu número no Face. Parece que foi no Face. Não no Face não. No Instagram. Ela é de Recife. Fala aí Recife. Deusa cadê tu? Mulher. Tu nunca mais mandou mensagem pra mim. Deusinha. E a esposa dela. Nunca mais mandaram mensagem pra mim. Esqueceram de mim. Foi. Aí ela mandou mensagem pra mim. Perguntando pra mim. Quando é que eu vou lá conhecer Recife. Nunca, minha filha. Porque eu não sei. Pra mim sair daqui. Só se alguém vier aqui me buscar. Porque eu ir sozinha. Eu não vou, não. Eu não sei. Eu não posso. Vamos lá. Eu tenho uma amiga também em Recife. É Cris o nome dela. Um beijo pra tu. Minha amiga. Lá a gente fazia chamada de vídeo. Vamos tomar café e ir embora. Tão bom. Minha amiga. Como é que tu tá? Tô bem. Eu falei, peraí, eu não tomo café de manhã. Não merenda de manhã. Café com bolo com essas coisas. Aí ela, bora comer um cuscuz. Eu, bora. Aí eu falei, peraí, eu vou fazer um cuscuz aqui pra nós tomar o café. Eu ia lá fazer o cuscuz. E ela me esperava. A gente fazia chamada de vídeo. Sentava e ficava comendo e conversando. Ai, agora que eu não tenho tempo de fazer essas coisas. Eu até há tempo que tenho, né? Mas, como tem as outras coisas que eu tenho que resolver. Ai. Sinto saudade. Cá estou eu de volta. Eu só vou... Eu vou... Peraí, a porta... Vou ajeitar ali a porta. Vou fazer meu almoço. Uma hora. Pra terminar de ajeitar meu almoço. Coloquei o frango aqui de... Pra descongelar. Fazer um frango estrelhado. Tava conversando com o meu irmão ali. Jamilinha também tava aqui. Foi embora agora. Vem ajeitar aqui o meu tic-toc. Descascar a cenoura. Ajeitar aqui no prato. Cenoura não, é beterraba, quer dizer. Bem molinha ela ficou. Ó. Gente, eu tava pensando que... Ó, pra vocês verem como é que a gente é ansiosa, né? Somente eu. Meu irmão tem que resolver um negócio pra mim lá em Brasil Novo. E aí ele falou pra mim que... Só ia ter tempo na quinta-feira. Né? Pra arrumar. Aí... Eu falei pra minha amiga que a gente ia sair no sábado. Né? A gente tá ajeitando pra sábado. A gente sai pra ir... Dar uma volta na cidade. Viu a cerveja? Bebeu a cervejinha na cidade. Conheceu um pouco a cidade, gravar uns vídeos, sabe? Aí... Eu peguei... Pensando que hoje era sexta-feira. Gente, eu não boto tempero de nada na... Só no alface. Alface eu gosto de temperar isso. Mas na salada eu não coloco não. Né? Não sei se eu faço a saladinha de alface. Eu deixo essa saladinha aqui. Deixa um pedaço dessa batata só me dá pra Dona Lúcia mais tarde quando ela for tomar o café da tarde. Aí eu falo que meu irmão aí... Não, Sandra. Hoje ainda é quinta-feira de lá, meu pai. Aí eu sei a calma, Sandra, que a ansiedade termina dando errado. A pessoa é muito ansiosa e as coisas terminam dando errado. Mas é isso que acontece comigo. Hum. O chuchu, a cenoura, a batata, como não tem gosto de nada, eu vou colocar um pouquinho de cimenta-do-reino. E um pouquinho de sal. E azeite. Tem gosto de nada, chuchu, a beterraba, a beterraba não, a cenoura. Vou colocar um pouquinho de cimento do reino. E um pouquinho de cimento do reino. E um pouquinho de cimento do reino. O chuchu, ela está descarregando. Estava levando a minha coisa que eu queria fazer aqui. Esqueci o que aqui era o que eu ia fazer aqui. Cabeça doida. O chuchu, ela está descarregando. Cadê? Eu tenho um copinho que o menino me deu para não colocar minhas cenas, não ficar se tentando. Não, eu já joguei no lixo com tudo. Mas eu pôs assim que ele me deu. Aqui. Está aqui atrás. Vou falar um negócio com vocês. Não vou gravar almoçando com vocês, porque o celular está descarregando, tá? Vou tentar carregar. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo, tá? Compartilha e se inscreva, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês o almoço. Eu falei que eu não ia almoçar com vocês, mas eu vou almoçar. Tá bom? Aqui, ó. Almoçinho gostoso. Tá? Meu celular está a um monte por cento, só. De todas as verduras cozinhadas que eu gosto, é só daquel. Gosto demais. De todas as verduras cozinhadas que eu gosto, é só daquelas 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 cozinhadas que eu gosto, Obrigado.